Rap do Bashira, BlueLock, o rei do drible, eita pô, Neymar do BlueLock, não tem jeito, hein? Vambora, vambora, Flash Beats, mano, vambora, é mais um som de BlueLock, ele acabou de ver um do Kaito, né, cara? Né, que, graças a Deus eu não entendi muito, né, mas ok, porque eu tô assistindo e não quero muito spoiler, mas, vamos ver esse Flash Beats aqui, creio que eu vou levar spoiler aqui também, mas, nesse aqui eu acho que eu tô torcendo pra não entender muito também, que nem o outro, pra não pegar muito aí, mas vamos lá. Flash Beats eu não posso deixar pra trás, Flash Beats eu já falei que é um dos meus favoritos do cenário atualmente aí, pelo estilo dele, mas vambora, vê o que ele trouxe pra nós aí. Do Bashira, cara, inclusive o último épico que nós vimos foi o episódio 9, teve o destaque desse cara aqui, o monstro, lembra, Neymar do BlueLock, inclusive eu soltei os votos lá no meu canal de cortes, tá, gente? Pra quem não pôde acompanhar ao vivo, pra quem quer acompanhar ao vivo, nós tá acompanhando dublado, né, paramos no episódio 9, provavelmente essa semana, na quinta ou na sexta, nós assistimos o episódio 10. Aí vai, aí vai, aí vai assim, vai indo assim. E aí, pra quem não pode acompanhar ao vivo, assiste o meu canal de cortes, tá? Tô soltando por lá, tem a censura lá da imagem que dá pra enxergar tranquilo, tem o som, a censura do somzinho atrás também, mas dá pra ouvir tranquilo o som do anime. E é isso, eu sou lá que eu tô soltando, quem quiser acompanhar em off, fechou? E vambora, rap do Bachira. Paradeu, galera, ó, deixa eu passar uma sugestão pra nós aí. Inclusive, atualmente, é o personagem favorito. Pelo menos até agora, né? Pássaro, piquei Ronaldinho, um drible efetuado com velocidade. endpoint, um drible efetuado com velocidade. Quando eu me filmo, eu falo assim. Eu acho que eu não sei. Mas enfim, eu vou te contar. Wow! Eu vou te contar. Eu vou te contar, mano. Eu vou te contar. Que da hora, foda-se. Tá piga. Tem um monstro ante você também. Eita piga o confado. Oh muito bom, muito bom. O monstro. Tamo nesse jogo. Eu to ai. Acabei de ver isso. Da hora, da hora. Então treinei com esse monstro aqui dentro de mim. Você não é meu oponente e sim inimigo. Por isso todo o seu time eu vou destruir. Em uma situação de desespero. Não temos que sentir medo e empolgação extrema. Agora eu vejo apavoro em seus ossos. Eu driblei teu time todo. Me diga qual que é o problema. Quando aparece um oponente forte é onde o crack aqui se revela. Faço um dois juntamente dois zags e ninguém nunca para a nossa tabela. Da hora. Mas esse cara conseguiu acompanhar a gente. Isso não pode ser possível. Deixe a bola comigo eu resolvo. Já está na hora de elevar o nível. O monstro foi despertado. Então tente me acompanhar. Retilha nesse otário. Fácil de humilhar. Flácil de humilhar. É o que, rapaz? Todo bloco lá do time, você me tornei time A Não me contento em ser o melhor, tá aqui Eu vou luz a cada segundo Não vou parar até me tornar o melhor do mundo Tiro força de um trauma, convertar a esperança Olho, prometo e digo, você me dá confiança Pode fazer o que quiser, minha sede continua Não vai ganhar de mim Pois minha vontade é maior do que a sua E eu vou jogar, me batirar A marcação oponente, não vou morrer Pô, o melhor personagem da outra, gente Não existe ninguém mais afirido Já sou uma fera E dentro de mim não morro Fez bala pro lado, eu corto pro outro, direto Eu to ato com agilidade, me dou chapéuzinho Puxou pra caneta, relaxe, confeito com facilidade Perto com silêncio, passou de cabeça, vou ler o café E não me subestime, amassou todo o seu time Pode tirar o rei do drible E eu vou jogar, me batirar Vigou a marcação, oponente, não vou pegar Melhor do que é, não existe ninguém mais afirido Já sou uma fera E dentro de mim não morro Da hora, da hora Ficou monstro demais Pô, esse aqui eu já entendi bem já Porque aqui, tipo, aqui não contou Aqui praticamente contou o que eu já vi, né Tirando depois daquilo Porque eu tô naquele jogo lá, né Onde ele acabou de fazer um golaço lá Dribulando todo mundo, tá ligado? É... E aí... Não entendi se isso que ele falou do time Z pro time A Qual do nível dele aí Se isso foi literal ou se foi só Quero dizer sobre a habilidade mesmo, né Sobre a habilidade dele mesmo Que é tipo, é nível A, tá ligado? Não sei Ou se ele... Eu não sei Como é que foi isso aí, mano Mas... Gostei, gostei Ele é brabo demais Parece que vai ser reconhecido ainda Vai ser reconhecido por tudo o Blue Lock ainda Caramba, velho Muito foda Mas também depois de uma daquela Que eu vi agora, mano No Happy 9 Pô, ficou muito foda Foi muito foda aquilo lá, cara Melhor personagem pra mim atualmente God God Bashirah O Neymar do Blue Lock Tá? Curti demais É... Acho que foi só isso O spoiler, né Que ele falou de time Z pro time A É que ele vai ser reconhecido por todo o Blue Lock, né Ok, ok Isso aí a gente já imagina, né Os protagonistas ali subindo até chegar no topo Tá ligado? Os protagonistas assim, né Os principais, né Que nós acompanha no anime Que ele tá no meio, aparentemente, né E... E que ele vai ser reconhecido Já imaginava também, né Obviamente Mas... Ok Então tirando isso Eu praticamente não recebi spoiler Menos mal, né Menos mal isso aí Gostei demais Desse som do Flash Beats É nóis, Flash Beats Você é monstro Não me arrependo desse som Ainda bem, mano Que eu tava pensando se eu ia trazer ou não, gente É... Eu tava pensando se eu ia trazer ou não Com medo de tomar spoiler Com medo do spoiler ser pesado mesmo, tá ligado? Mas enfim São quantos episódios, gente De Blue Lock Que vai sair no total Ou se já saiu Não sei se já terminou É porque eu tô acompanhando o dublado, entendeu Então... Né... O dublado O dublado saiu só até o Ep9 Até... Por enquanto Mas enfim É isso, mano Curti demais É... Aquela agressividade Que nós gostamos Do Flash Beats, tá ligado? Pô, curti, curti, mano Curtiu... Curtiu... O estilo aqui do Flash Beats Recentemente aí Ele tá trazendo um estilo Bastante variado, cara Ele varia bastante durante a música aí Dá bastante experiência pra nós Né... Dá bastante sentimento Em cada momento da música, tá ligado? E traz bastante A interpretação do personagem Foda, foda Parabéns, Flash Beats E recomendei mais aí pra nós, tá bom? Eu sei que tá saindo bastante lançamento aí Tá saindo não, né? Eu vi que na segunda Saí uns lançamentos brabos No domingo e na segunda Que eu não trouxe quase nenhum, né? Então... Manda pra nós aí, fechou? Pra nós trazer E é isso Tamo junto É nóis Até a próxima E vem pra live Tchau